Olá pessoal, sou o Dan Robson, hoje vou trazer para vocês aqui uma dica e vou fazer agora uma série de masmorra de conjunto tá então vou começar aqui pelo pelo nosso querido amigo necromancer e vou mostrar a vocês hoje como fazer a masmorra de conjunto com o set da pestilência bom eu tenho uma tem aqui já gravado a build da pestilência tá vou te mostrar pra vocês aqui ó que eu já tinha feito já uns recordes com ela deixa eu ver aqui foi a classificação que eu fiz mas só para poder já ter uma heróis peraí temporada recordes bom eu fiz aqui ó solo fenda 100 tá a para perceber o seguinte não tem nenhum tipo de caldeção tá no meu item tá eu fiz o vídeo gravei fazendo fenda 90 é o mesmo o mesmo tipo de esse item tá não modifiquei nada e aí o set sim vou só repassar rapidinho aqui para vocês tá e vou mostrar onde fazer a masmorra de conjunto primeira coisa tá você tem que fazer o seguinte monta o set da da própria pestilência tá não influencia muito as gemas que eu colocar tá procurando eu pôr umas de dano aqui uma resistência eu deixei essa aqui também normal tá aqui para gerar altar mas de resto tá pode ver aqui ó tem um juramento de viajante rosa dos ventos tá bom primeira coisa lá masmorra o seu dano o que é o principal aqui não é lança cadavérica tá ele vai ser ele vai contar com isso achar aqui é espesso de ossos eu usei espesso de ossos com uma que é essa aqui acho que essa aqui atinge o alvo dos inimigos acho que foi essa aqui acho que essa é essa se é a rua é essa com essa desculpa é esse aqui ó opa e tá aqui um monte de irmãos aqui não é esse aqui não foi com os de ossos com não é espécie de ossos essa foi boa é o sono é lança do lança de ossos tá desculpa aí é lança de ossos tá aqui ó certo isso acho que é o sono então seguinte a masmorra vai dizer se você for usar o dano tá secundária aqui no caso você vai usar lança de ossos com a runa dentes tá que aí você vai soltar isso aqui ó o que acontece se você vai esperto aqui porque ele vai consumir um pouquinho da mana tá vendo ó então o que eu faço a maneira mais fácil é procura não gastar muito na hora que a gente vai jogando porque você vai precisar repor a sua mana tá não tem né na verdade quer ver eu posso devorar deixa eu achar um devorar aqui tinha aura então nós consumimos todos os cadáveres e raio de 15 mil alcanço ah tá restaurado em essência vou deixar isso aqui ó não tenho essência ainda falta recarregado então vamos lá primeira coisa a fazer vou deixar até no eu vou lá no desculpa vou repassar rapidinho aqui com o canai tá eu não mudei muita coisa porque como eu tô fazendo uma uma build de pra fazer a pestilência lá no masmorra então não importa se eu estiver deixando aqui no ó tá vendo ó eu preciso 13 ou se eu quiser baixar mais ó posso deixar ó qualquer leva que eu deixar aqui vou deixar até quase normal pra vocês verem ó deixa eu achar bastante aqui não influencia na masmorra em conjunto você fazer entrar no piso 13 fazer normal tá vendo ó mestre vou deixar no normal pra vocês ó não me influencia em nada tá acho que é mais fácil pra você entrar ali na masmorra ele fica no ato 3 3 é isso ó tá a masmorra da pestilência fica aqui ó a missão dela fica onde tá algum tá vou entrar lá rapidão pra vocês verem deixa eu pegar os soluções deixa eu pegar aqui vamo lá deixa eu normalzinho vamo aqui rapidinho vamo aqui rapidinho vamo vamo aqui rapidinho antes de entrar no gom, do lado tem aqui ó, um outro conjunto, vamos ver o que ele vai pedir pra vocês, tá vendo? primeira coisa, tá vendo? atingir os inimigos 150 vezes com a lança dos ossos, né? que é essa que eu estou usando, e esse completar todos os conjuntos aqui, tá vendo? todas as quests, cumprir o objetivo de matar 150 monstros dentro do tempo limitado, tempo limite, né? como eu já fiz, então ele já está marcando tudo pra mim, tá? não receber dano fatal, e a dificuldade do jogo não tem efeito sobre a dificuldade da masmorra, beleza? então quando eu entrar aqui, não importa se eu estou, como eu te falei, se eu estou em um suplício 1, um mestre e tal e sempre aqui, olha qual que é o lance, tá? sempre você dá o dano com a sua lança dos ossos, tá? vamos ver se for um bichinho pra cá, porque sempre tem um bichinho aqui você não pode tomar muito dano também, tá? tá vendo ali ó, fica vendo que eu tenho que matar... opa! eu não posso tomar muito dano ali, porque senão eu vou com a missão mas a pestilência em si era muito fácil, tá vendo? pode ver ali ó, já estou com 91, tá vendo? e se ver que não está tão forte as gemas lá, as gemas de dá-pudá tá vendo? se ver, eu estou andando aqui, dando o dano da... com isso aqui, tá? dano dos ossos e o básico cê tá vendo? e o básico eu já completei ele agora eu posso ir... geralmente eu estou usando dois botão aqui ó pra deixar devorar ela com... pra consumir automaticamente com isso só que toma cuidado pra não tomar muito dano Pronto lá, completei, tá vendo? Ó, todos os objetivos foram completos Como eu já tinha, ó, tá vendo? Comprido, 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 comprido O que eu fiz, tá, automaticamente, né? Eu fiquei andando aqui, né? Andando só, basicamente, andando e dando o tiro O lanço dos ossos, tá vendo? Porque ele pede pra não tomar muito dano, tá vendo? Não receber menos de 400 mil de dano Eu não tomei quase nenhum dano nenhum, tá vendo? E aí eu deixei a aura aqui, tá vendo? Devorar, porque ela foi consumindo os cadáveres que eu tava matando E matando sempre bem a essência cheia E fiz um dano, ó Mapinha bem simples, bem básico, tá? Não tem muitos segredos Já completou mais morro Como eu já tinha feito a missão Que eu completei hoje, então você vê que já Que eu já completei ela com a pestilência, tá? E esse mapa não vai mudar, tá? Você anda, fazer ele aí Qualquer vez, vai ser o mesmo mapinha, tá, gente? Vou só mostrar pra vocês aqui Basicamente como tá a minha build E aí vocês podem estar Nossa, isso vai dar é Fiz isso mais cedo Bom, basicamente é o seguinte, ó lá Vamos repassar aqui, ó Pestilência, tá? Você viu que nem usei Ipto Sangrento, isso aqui Terra dos Mortos e Mulacros Você não precisa se preocupar, tá? Então basicamente Só você manter essa aura aqui Que eu devorar Com essa aura devoradora Pra ele ir ali, ó E a lança dos ossos com os dentes Tá vendo? E aí a passiva aqui Não influencia muita coisa, né? Tá brincando aqui Basicamente é uma das builds Tranquilas de fazer A própria Masmorra, tá? Pestilência é uma delas E aqui Eu fiz o que? Eu deixei aqui Esse set aqui Eu montei um pouquinho dele, tá? Com... Ou ele farm com ele Tá indo bem Mas basicamente é isso, gente Espero que tenham gostado do vídeo Deixa seu like aqui Seu comentário Mas bom, de conjunto Tem alguns sets Que são mais complicados Que outros, tá? Mas o da Pestilência É o mais... Acho que foi o mais fácil Que encontrei Eu tô jogando... Já fiz alguns Mas não gravei ainda Mas eu vou mostrar a vocês Depois O do... O East Doctor Mas o do East Doctor Tem um lá Que é complicadinho Mas... Do... O Necro Basicamente Nenhum deles São tão difíceis É só difícil Poucaxar ali Os lugares Onde tá o pilão Da masmorra Mas basicamente Você viu, né? Eles ficam sempre ali, ó Ato 3 Revisando aqui, ó Tá vendo? Ato 3 aqui Só vem aqui Onde tá o gol, ó Certo? Na entradinha dele Ali, ó Ó lá, tá? Na entradinha dele Ficou lá Então você percebeu, né? Que até ele avisa Se você fizer a masmorra Os conjuntos no level... Suplício 1 Ou Suplício 13 E não muda nada Bom, e deixa seu comentário aqui Seu likezinho Semana que vem eu volto Com mais um vídeo aí, pessoal Até mais aí, pessoal Valeu Até a próxima Tchau